Boa noite, boa noite. Já chegamos aqui nessa história de quarta-feira. Boa noite. E aí, turma, tudo bem aí? Tudo jóia? 20 horas. Vamos ver aqui. Este vídeo está sendo transmitido ao vivo. E olha, não é que a gente está lá mesmo? Beleza, então, não é, Paulo? Boa noite, Ana Paula. Satisfação. Nos ouve bem aí, Ana? Boa noite, Tatiana. Tatiane, perdão. Tatiane, boa noite. Satisfação. São tantos microfones aqui para ligar, para desligar. Lisiane, boa noite. Boa noite, Ana Tereza. Boa noite, Sirlane. Aqui está tudo muito lindo. Olha, a Lenice, boa noite também. Boa noite. A turma está chegando. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Já chega aí, clicando no coraçãozinho aí, no curtir ou no compartilhar, se vocês quiserem compartilhar. Mas o coraçãozinho já é ótimo. E também lá no Facebook, né? A turma que já chega dando boa noite. Vocês sabem dessa história, né, gente? Aqui em Minas, a gente fala assim, vai clicando nos trem tudo aí. Vai apertando tudo quanto é botão, amando, compartilhando, salvando, pôr no stories. Faz o que você quiser. Não tem problema, não. Não se acanhe, tá? Boa noite, Micaele. Boa noite, Valdilene. Claudiana, Satisfação. Viviane, Wanda. Estamos juntos, né? Neste 15 de setembro, ainda é inverno, viu, gente? Por incrível que pareça. Parece que hoje estava até conversando com a Ana, né? De tarde, Ana Tereza. E parece que nós saltamos o resto do inverno, a primavera e já entramos no verão, né? Porque o bicho está pegando de calor. Mas vamos que vamos. Melhor assim, né? Vírus não gosta de calor, então taca 35 graus na testa dele, então, né? Boa noite, Denira, Maria Luciene, Adriane, Marlúcia, Solange, Silvana, Satisfação, Irma. E estamos juntos, né, Marli? A Lenice aqui no Instagram, Satisfação, Rose de Jesus. Boa noite. E a gente até brinca, né? Que hoje é assim, né? Sejam bem-vindos ao nosso forninho. E aqui, ó, dá até para assar quitanda nesse trem, porque o bicho está pegando. É isso mesmo. Melhor assim, né? Só de estarmos sem a oportunidade de vivenciar esse calor já é uma dádiva, não é verdade? Então, temos é que agradecer. Além do que para quem está em situação de extrema vulnerabilidade, quem está em situação de rua, melhor o calor do que o frio, né, minha gente? É isso aí. É isso aí, Paulão. Adriana Santos, boa noite. Érica, boa noite. Rose de Jesus, Satisfação. Adriana Santos, Paula Cristina, Geisa Amaral. Estamos juntos, né, turma? Hoje nós vamos conversar sobre ensino híbrido, não é isso, Marli? É isso. Falaremos. Isso, vamos. E essa relação... E essa relação do ensino híbrido com a saúde mental tem tudo a ver, porque é um assunto que está preocupando todo mundo, né? Preocupando familiar, aluno, professor, diretor, secretário de educação. É exatamente isso, né, Marli? Porque, assim, quando a gente não está com clareza a respeito de um conceito, né, e, consequentemente, o que amanhã ou depois será cobrado de nós, da educação, de como que isso está sendo aplicado, e a gente não domina o conceito, então, a tendência é amanhã ou depois você descobrir que ainda não está com o conceito muito claro e a cabeça doer, né? Então, se a cabeça doer, já é... Já estou com algum detalhe, algum problema aí na questão da saúde mental, né? Então, é por isso, né? A gente tem que ter o entendimento claro do que é esse conceito de ensino híbrido, que é o que a gente quer conversar hoje aqui, e para que esse retorno, né, porque agora está muito sinalizado aí claramente de que os retornos acontecerão, né? Pelo menos aqui em Minas Gerais, a gente tem que acompanhar também outros lugares do Brasil, mas em Minas Gerais é onde a gente tem as informações mais fresquinhas, vamos dizer assim, né? Então, o retorno agora presencial é inevitável. É mais próximo, né? O retorno híbrido é inevitável, né? Então, a gente tem que estar preparado emocionalmente para enfrentar isso daí com essa... A gente sempre está falando, né, Marlene, que agora é que o bicho vai pegar com relação à educação, né? Agora é que a volta vai demandar de nós um estado de espírito elevado, de condicionamento mental, de saúde mental, de tranquilidade, né? Agora é hora realmente de ser fortaleza, né? Sabemos que é difícil, óbvio, né? Mas é hora. Chegou a hora. Não é isso, Marlene? É. É. Nós temos sempre repetido isso, né, gente? Que os desafios, eles estão começando. Então, esses desafios são os desafios do retorno. E nós não sabemos exatamente como que ele será. Alguns lugares já retornaram, outros estão retornando agora, né? Ou preparando para esse retorno. Mas, enfim, independente disso, nós precisamos estar com esse conceito, feito o Paulo falou, de ensino híbrido bem compreendido, né? Nós havíamos até combinado que seria esse tema na semana passada, na quarta passada, mas nós só passamos por aqui na quarta, acabamos convidando vocês para o colóquio, porque aqui nós estamos toda quarta-feira, às 20 horas, com vocês, mas uma vez por mês nós estamos lá ao vivo no YouTube, com o colóquio, que é uma conversa educacional com algum convidado. O convidado do mês de setembro, a convidada foi a Thaisa Fernandes, pedagoga, e ela trouxe para nós uma reflexão de saúde mental no chão da escola. Foi uma prosa muito boa, quem não assistiu, depois vai lá no YouTube, tá lá, ficou salvo, para que vocês possam acompanhar essa prosa que nós tivemos lá com a Thaisa, foi muito interessante, ela fala das ilhas de sanidade, foi muito interessante, ela é pedagoga e especialista em psicologia positiva, todos os colóquios estão salvos lá, tá, gente? Então, quem está chegando aqui hoje, ou passando por aqui, se inscreve lá no nosso canal de YouTube, Marli Andrade, porque tem um colóquio por mês, e toda semana tem vídeos de reflexão. Olha, o pessoal está chegando, boa noite, Ursa, Olha, Marli, Paulão, grande abraço, grande abraço também. Então, eu já gosto de dar os informes do início, porque a gente entusiasma e esquece tudo. Então, se inscrevam lá no nosso canal de YouTube, se inscrevam, não, no Instagram, segue a gente aqui no Instagram, e aqui no Facebook também, porque nós estamos sempre aqui com algum tema relacionado, tanto à educação quanto à saúde mental, porque eles se entrelaçam. E hoje nós estamos focados aqui, foi uma demanda de vocês, né? Eu lembro que a Ana Paula, a Jusceles, a turma foi colocando aí nos comentários, conversando, porque a ideia do movimento é justamente essa. Eu e o Paulão fica moderando aqui, mas vocês vão conversando com a gente aqui no comentário, tá, gente? E daí surgiu essa necessidade de nós conversarmos. Nós finalizamos aí uma temporada dos pilares da Unesco, né? Da educação, os quatro pilares. Antes fizemos uma temporada das dez competências, né? E hoje, mas, uma vez nós mudamos o tema, trouxemos um tema que é específico do ensino híbrido. Então, a gente até separou, né, Paulo? A gente disse assim, o que é o ensino híbrido aqui por último? Antes a gente vai dizer o que não é o ensino híbrido? e, primeiramente, a gente fazer uma diferença, pegar aqui, bem conceitual. A gente está sempre conversando aqui na linha que a própria BMCC diz que é uma roda de conversa, mas talvez hoje a gente vai ser um pouco mais técnico. Porque é um tema tão necessário de ser técnico, né? É. Então, vocês podem puxar a nossa orelha aí se a gente estiver sendo muito técnico, conversem aí com a gente nos comentários que a gente vai dando exemplos, tá, gente? Mas aí a gente vai tentar ver isso, né? Entender definitivamente a diferença do remoto para o híbrido. O que que não é ensino híbrido? Onde que começou essa confusão aí? Principalmente dois tópicos. E, por último, o que que é ensino híbrido? O que está dentro das metodologias ativas? Então, a gente vai tentar fazer dessa forma aqui com vocês. Olha, eu amo que, assim, o povo vai chegando e colocando. De Itamarandiba, olha que legal. A Wanda lá de Itamarandiba, a Lívia dando boa noite, boa noite, Adriana, Cleusa. Olha, Silvana, boa noite, muito feliz de estar mais uma vez tendo uma rica oportunidade de ouvi-los. Ai, que delícia. Divina Holândia, Wanderleine, tá aqui também. Pessoal lá do Instagram também. Tá aqui, coloca aqui pra gente. Edna Assunção, Angelina, Genilza. Boa noite. Pumalina, Cristiane. Selene, Marli Oliveira, Marilene. Boa noite, turma. Tamo junto. Joelma, Romilda, Wanda. Show de bola. Pumalina. Pumalina. Saudade de ter. Minas Novas. Senhora do Porto, Paula. Joelma. Igual criança, gente. É. É interessante, né? Porque, assim, se a gente pegar híbrido, ter um entendimento, e daí, olha como que é interessante esse negócio das palavras. Se a gente pegar híbrido, na sua etimologia, é um negócio muito legal a gente estudar etimologia, porque ela vem carregada de história, né? Então, a gente passa a entender com mais clareza algumas coisas. Então, o híbrido, lá no grego, que vem de híbris, significava um ultraje. Algo que passou dos limites. Olha que interessante. Um ultraje e algo que passou dos limites, né? Remete a uma miscigenação, uma mistura. A isso lá na etimologia. Então, é tão interessante, porque, por exemplo, primeiro que hoje nós vamos conversar aqui, vamos consultar, mas vamos ver que é algo que realmente passa dos limites. E, às vezes, a gente, dentro de uma cultura conservadora com relação à educação, pode entender que esse passar dos limites é um ultraje. Olha que jogo interessante de ideias com relação à etimologia da palavra. Então, só a etimologia... Estão gritando o galo aqui. Acho que o galo fez gol. Está jogando. Hoje é dia, gente. É para gritar um galo! É porque o povo está na rua aqui, no futebol. Ó, sólidos. Então, é interessante que... E aí, dentro da questão da origem etimológica, foram considerados também sinônimos de híbrido, umas coisas interessantes. Irregular, anômulo, aberrante, anormal, monstruoso. Por quê? Porque era fora do comum. Híbrido era algo fora do comum, era algo que chocava. E o ensino híbrido, se você for numa linha de uma educação conservadora, a gente sempre fala, os carros, nos últimos 100 anos, modificaram para caramba, o fogão, o telefone, depois a sala de aula está do mesmo jeito. É muito interessante, algo para a gente refletir também. Todo mundo focado na nuca do outro. É um trem que está 100 anos do mesmo jeito. Então, dentro dessa linha conservadora de pensamento, de ideal de educação, que é assim, não muda, não pode ser, o ensino híbrido pode ser realmente algo monstruoso. E está sendo. Para você. Se ele for para você. Está sendo. A sua audimental não vai ficar legal. Porque agora está na legislação. Então, você vê como que só no entendimento da etimologia da palavra já dá para fazer um link atualíssimo, com toda essa carga histórica e cultural que vem da palavra, com o que está acontecendo, não é, Marley? Porque a gente, às vezes, não está sabendo direito o conceito, está pensando o que é algo, e lá na frente, costa o risco de descobrir que não é esse algo que a gente achava que era. Então, nós ficamos sinônimos hoje. Essa carga cultural da etimologia é muito legal, essa carga histórica, mas você ficar dentro do sinônimo de híbrido, composto, heterogêneo, misto, misturado, mesclado, complexo, de certa forma, então, aí já fica mais aliviado. Porque a híbrido nada mais é do que algo composto, algo heterogêneo, misto, tudo junto e misturado. É um conceito bem popular para a questão da palavra híbrida, e que tem tudo a ver com a educação híbrida. E para quem gosta de astrologia também, a gente está sempre falando da egrégora, da palavra, o quanto que se a gente pensa algo a respeito daquilo, aquilo vai se consolidando. Então, essas definições que o Paulo traz da palavra, só da palavra, só da palavra, já pode trazer esse desconforto para nós. E aí é onde a gente vai, então, desmembrando o processo. Eu gosto muito quando o Paulo fala dessa linha. Quando a gente passa a ter o entendimento sobre o assunto, vai desmistificando a coisa ruim, o medo, o susto. E aí a gente, então, vai começando a ajudar a nossa mente a nos ajudar, que é sempre esse o propósito aqui desse movimento, é sempre esse o propósito, da gente buscar estratégias para que a gente possa, a gente mesmo, se ajudar. Aqui nós estamos tendo esse privilégio tanto de gente junto fazendo o movimento para nós nos ajudarmos, né? Mas a gente não consegue entrar na mente do outro. Cada um vai ter que dar conta de pensar nessas estratégias aí. E aí, então, dentro dessa lógica, a gente já separa, de fato, o ensino remoto é esse ensino que não tem a presença do aluno para poder dar essa questão do híbrido. Para ser híbrido, e aí começam as confusões, né? Por isso que a gente vai e vai voltar toda hora aqui hoje para a gente sair daqui com um conceito bem definido, né? O ensino remoto foi uma alternativa que se descobriu para que a gente pudesse manter o vínculo e mandar atividade e tentar encontrar formas do menino não sair da escola, né? Então, esse foi o primeiro propósito. Como que eu vou ter acesso a esse menino? É remoto, é de forma remota, não tem presença. Essa é a primeira definição que separa o ensino remoto do híbrido. Então, para ser híbrido, precisa ter a presença do aluno para que ele receba uma instrução, vá para casa, estude sobre esta instrução, que pode ou não ser no computador ou na internet, pode ser de outras formas, né? E volte para a escola para que ele possa continuar os estudos. Olha a Lilian, de Belo Oriente. Boa noite, Lilian. Olha, eu peguei umas cidades aqui. Boa noite. Que legal, ó. Belo Oriente, Água Boa, Chapada do Norte, Aricanduva, Divinolândia, Itamarandiba, Turmalina, Chapada do Norte. Gente, vocês são lindos. Beijo. Eu fico olhando e desconcentro, né? Sou aluno levado. Então... A gente dá a Italina. Aluno levado. Então, o que acontece? Minas Novas, ó. Não vou olhar agora. Então, o que acontece? Qual que é o melhor exemplo... Francisco Badaró. Está vendo? Eu também estou fazendo igual. Você fala, eu falo também. Então, qual que é o melhor... Foco. 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 Aí eu fico vendo as pessoas e quero falar, ei, fulano. Então, o que acontece? Então... No ensino híbrido, no momento, nós estamos dentro da sala de aula. Nós não estamos fora. Então, foco. É. Então, paulistas, Paulo. Parei, parei. Ah, graça. Que saudade. O que ocorre? A gente, por exemplo... A partir de exemplos, fica muito mais fácil, né? O Paulo tem um exemplo que eu amo. que é o PET. Faz a comparação, Paulo, do PET e do... Porque, às vezes, a gente acha que o ensino híbrido é coisa nova. Primeiro, não é. A gente já trabalha com o conceito de ensino híbrido. Exato. Então, eu gosto daquela comparação que você faz, que você é bem sucinto na questão do PET. Eu sei que a Ana, lá de São Paulo, está conosco aqui. Nós não sabemos como é o nome aí, Ana. Mas, aqui em Minas Gerais, o PET são aquelas atividades que são preparadas pelas escolas para mandar para a casa do aluno e fazer o acompanhamento remoto. Então, o PET, por exemplo, ele é, de certa forma, uma ferramenta, uma metodologia do ensino híbrido. O caderno, dentro de um... daquela normalidade, vai até o final de 2009, iniciozinho de 2020, o caderno de tarefa, lição de casa, é ensino híbrido. É. Então, a gente já tem o caderno de lição de casa instituído desde sempre. Então, isso já é um ensino híbrido. Nós vamos dizer o porquê disso. Então, é material impresso de apoio. Perfeito, Ana. Legal. Lá em São Paulo, é esse. É o material impresso de apoio. Em São Paulo, é o nosso PET aqui em Minas Gerais. Então, vocês veem que a gente já pratica isso desde sempre. E o conceito agora chegou porque está na legislação. E aconteceu uma confusão muito grande, conceitual, porque nós não nos atentamos ainda do termo, porque nós estamos desatentos com relação à legislação. Que legislação? BNCC, porque daí é o Brasil inteiro. Base Nacional Comunicada. Exato. Já está lá na BNCC desde 2017. Então, ainda está passando despercebido. Então, você vê que a gente, através do nosso caderno lição de casa dos meninos, a gente já pratica o ensino híbrido. Isso que é interessante. Já fazemos, conceitualmente. Por causa desse movimento, né, Paulo? Por causa desse movimento. O aluno estudou uma parte na escola, levou para casa, aprimorou o estudo e trouxe de novo para ser corrigido, conversado, e por aí vai. Então, esse é um conceito que é um conceito próximo do ideal do ensino híbrido. Então, beleza. Então, definido dessa forma, né? O remoto não tem a presença do aluno. O PET, ou esse material de empresto de apoio, manda para o aluno, o aluno, ele se vira lá com a família ou com o apoio do professor, mas de forma remota, não presencial. Então, não tem a presença do aluno, é remoto. O ensino híbrido, para ser considerado híbrido, ele precisa ter a presença. Tanto é, gente, não sei se vocês... Ah, aqui, Angelina, eu também gosto quando falo nome, por isso que eu também adoro, né? Assim, gosto demais. O Adivinolândia chegou aqui também, a Valdirene. Então, o ensino híbrido, eu não sei se vocês já tiveram contato com as novas orientações aqui de Minas Gerais, por exemplo, do ensino híbrido, a gente não vai aprofundar nesse documento aqui, não. Só vai falar esse pedacinho, só para dar o exemplo. Até porque eu acho que não são todos que já conhecem esse material. plano de estudo doutorado, né? O PET, isso mesmo, Eliane. E tem gente que tem município que não usou o PET. Tem município aqui em Minas que fez o próprio documento ou então adaptou, né? Aí, o que que acontece? Esse documento, que ele está datado de junho já, mas ele está popularizado aí, julho, agosto, agora setembro, que essa ideia aí de agora efetivamente a gente pensar nesse ensino híbrido por semana. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Não sei se vocês já viram esse documento, né? A semana 1 e a semana 3 vai ter alunos, né? Na escola presencial. A semana 2 e a semana 4 não vai ter alunos na escola, vai ser higienização. Só que vai ser dentro daquela norma que agora são 90 centímetros, né? De distanciamento. Mas uma sala, por exemplo, vai ser a metade da sala. Uma sala que tem 20, você vai botar 10, né? Ou que tem 30, vai botar 15 alunos. Então, esses 15 alunos vão vir numa semana 1 e vão ficar sem, duas semanas sem vir. A outra semana, a outra turma vem, depois vão ficar mais semanas sem vir. Responde algumas questões, né? Por exemplo, o aluno que, o professor que está aqui com estes alunos, vão ficar com estes alunos, ele não vai ao mesmo tempo estar com os alunos que estão em casa. Os alunos que estão em casa, quando for na outra semana, vai ter o contato remoto do professor, vai tirar as dúvidas, vai ser por internet ou aquela coisa toda, né? Como que vocês já estão se organizando. De forma que, dentro da lógica proposta, o aluno vai ficar uma semana na escola. Uma semana na escola. porque a semana, o mês, teoricamente, quatro semanas, ele vai ficar uma semana na escola, as outras duas, ele vai estudar em casa, né? Uma com a ajuda do professor, outra não, e outra sem ajuda nenhuma. É uma engenharia para dar conta de atender essa coisa de voltar as aulas de forma que garanta o ensino híbrido. Aí já, já começa a se desenhar o híbrido de verdade. Que é um pouco do tempo com o aluno presente na escola, né? E aí, então, segue a sequência, né? Do que que seria as particularidades de cada escola, de cada cidade, de como que vai ser cada coisa. Enfim, esse, essa é a questão, né? Por exemplo, em outros estados, já estão, já estão voltando até 100%. Não fez essa diferença aí de semanas. Outros lugares vão voltar, inclusive aqui em Minas Gerais, já tem cidades que vão voltar só ano que vem. Então, e aí é a questão. Se for voltar só ano que vem, ou se o aluno não tem presença na escola, mesmo que a escola está ofertando o híbrido para quem está indo, para quem não vai sob hipótese alguma, aquele aluno, ele ainda é remoto. Porque ele não está tendo contato presencial na escola. Essa é uma pequena introdução para a gente ir emendando, né? Qual que é a outra questão que eu disse para vocês? Então, vamos ficar bem definido o que que é remoto e o que que é híbrido. Remoto não tem a presença na escola. O ensino híbrido, mesmo que seja um pouquinho, uma semana por mês, por exemplo, né, ele, ele, ele tem que ir à escola para ser considerado ensino híbrido. Aí a gente entra para a segunda parte daqui da noite, né, para até chegar na definição ideal de ensino híbrido dentro das metodologias ativas. Onde que gerou a confusão de que o ensino híbrido foi criado por causa da pandemia? E que o ensino híbrido, esses são os dois pontos que a gente precisa ir na feridinha. O conceito errado de ensino híbrido, eu não gosto de falar conceito errado, mas estou falando para a gente resumir, né? É um conceito equivocado, que, que, ele pegou um conceito original e, e não, é, sabe quando a gente lê o título e não lê a matéria do título? Então, é, ensino híbrido. Tem esse? Sim, tem. Sim. Então, dois problemas, né? Dois problemas mesmo. Um problema é achar que o ensino híbrido, chegou com a pandemia e não é. O ensino híbrido já estava lá dentro da BMCC, a gente vai conversar aqui com vocês sobre isso. E o outro equívoco é que a definição de híbrido é aulas, metade presencial e metade em plataformas online, que é muito dita por empresas e editoras que querem vender as plataformas para as prefeituras. E a gente abre um parêntese, as plataformas para as prefeituras são maravilhosas, perfeitas, necessárias. Nós não vamos viver sem tecnologia mais, não vamos. É um negócio que é um caminho sem volta. É, igual o Paulo fala, o fogão não tem mais aba, né? O fogão agora é aquele trem, sei lá como é que é, que eu não gosto, eu gosto de fogão de verdade. E aí, é esse mesmo conceito da educação, né? A educação não vai viver sem tecnologia, não tem volta. Mesmo que a gente, ah, vai demorar, vai, não tem volta. Então, as plataformas são excelentes, elas completam o trabalho, quando Deus abençoar e o povo tiver consciência e parar de multiplicar vírus aí, que essa pandemia vai acabar, o que que vai acontecer? Nós vamos voltar para a escola e o nosso trabalho com as plataformas e com as tecnologias vai ser muito mais fácil e mais ágil. Então, o parêntese aqui, gente, não é que a gente é contra a plataforma, não. É bacana a plataforma. A definição é que nós nos propusemos, propomos, propusemos, propusemos, a hoje focar no tema. Ensino híbrido não é online, não é metade online e metade presencial. Então, são esses dois conceitos. Primeiro, não fez com a pandemia e, segundo, essa questão que, do conceito de onde surgiu isso. O que é que eu quero passar para você, Paulo, que você explica isso bem também. É interessante porque, nesse caso, Nelson Gonçalves explica, porque ele nos lembra do nosso complexo de vira-lata. É um negócio impressionante a necessidade de muitos autores, tem coisa demais na internet nessa linha, afirmando que o ensino híbrido aqui no Brasil, que está na BNCC, então, tem uma legislação própria. Eles começam a falar do ensino híbrido num link com a tecnologia. Então, o ensino híbrido é um combinado de atividades em sala de aula com as digitais. Não é isso que está na nossa legislação. É isso lá para o povo estadunidense, lá atrás. do que vocês pensam? Se a gente for analisar, vamos entender, e aí que entra o nosso complexo de vira-lata, que Nelson Gonçalves fala, porque Nelson Rodrigues, perdão, Nelson Gonçalves é ótimo, É Nelson Rodrigues, gente, não é Gonçalves, não. Conceição não veio. Então, assim, a gente não consegue, a BNCC ela tem uns contatos maravilhosos, foi escrito por educadores e educadoras brasileiras, foram estudos feitos aqui nas academias, nas escolas, o Conselho Nacional de Educação, foi uma construção coletiva gigantesca de muitos anos, e aí vem e quer se introduzir algo que não é nato da nossa legislação. porque vocês vamos chegar aqui num consenso, tá? Antes da pandemia, 2019, a internet, ela era universal e gratuita nas escolas? Não. É agora? Não. Não mudou. Em 2017, era quando o homologou a BNCC? Não. A Cláudia falou isso ali, exatamente. Tem lugar? São boas, porém, precisamos pensar que ainda temos alunos sem acesso. É isso. É isso. Então, em 2017, quando o homologou a BNCC, nós já tínhamos esse problema da internet e ele persiste, porque é um problema de infraestrutura no país. Tem lugar, localidades, rurais, que não tem sinal de celular. Internet, então, é um sonho. Cidades, a Ana Paula deu um depoimento bacana, lá em São Paulo, capital, uma escola municipal num bairro bacana, não tem Wi-Fi. São Paulo, capital, uma das maiores metrópoles do mundo. Então, a gente tem que entender que a pandemia só escancarou os nossos problemas de infraestrutura como o da internet. assim como escancarou a... Vamos ficar só no estudo para a cabeça não doer, para a prosa ser boa. Não vamos nem avançar na questão da fome, da desigualdade, da vulnerabilidade, da situação de rua. Vamos ficar só na internet. Então, se não tinha internet antes, quando homologou e durante o processo de escrita da BNCC, agora, então, é aí que não tem justificativa plausível para se misturar o conceito estadunidense, o conceito lá nos Estados Unidos, com o nosso. E mesmo lá você não tem essa maravilha de internet para todo mundo. E o que é o perigo disso? Olha lá, ainda não instalaram o meu Wi-Fi. Ana Paula, você está em São Paulo, capital, não é, Ana? Você imagina o que sobra para os outros lugares. Então, você vê que é interessante é que essa questão da infraestrutura vai continuar. Então, não tem relação intrínseca nenhuma tecnologia digital com o ensino híbrido. Então, a gente precisa entender o que que nos chega e focar na legislação, na BNCC, porque está lá, entender o que são metodologias ativas, porque está lá também, e aí nós vamos entrar nessa linha, mas saber assim que definitivamente ensino híbrido não tem correlação alguma com tecnologia digital, não é isso. Com relação alguma exclusiva, não é, Paulo? Em contrapartida, a tecnologia digital pode sim ser uma ferramenta dentro do ensino híbrido, vocês percebem? Então, em grandezas, vamos falar assim, em hierarquia, ensino híbrido está aqui, tecnologia digital está aqui, gente, tecnologia digital é para operacionalizar, é para isso, é para oparrodar dentro de uma situação, obviamente, que ela caiba, porque senão não adianta, não é? Então, é muito importante a gente ter essa clareza, não é? Jeanette, é isso que serviu para maximizar os problemas sociais, é isso, então, assim, tem, tem, falando de ensino híbrido, da formação continuada que tivemos aqui em Minas Ovas, pois é, Genilza, estamos aí, falando de novo. Genilza, Genilza, Paulo, nós, as formações continuadas que a gente faz, sempre teve a pauta ensino híbrido, sempre teve, só, que Genilza deve estar lembrando de 2019, não é, Genilza? Foi 2019 ou 2018 que nós tivemos lá em Minas Novas presencial, né? Muito bem lembrado por Genilza aqui, que assim... Possivelmente, Genilza, em 2022, a gente vai estar falando, 2023, 2024, para consolidar o conceito e consolidar a BNCC, né? É o que Genilza, aí, Genilza confirmou isso mesmo, estávamos falando sobre isso, porque antes da pandemia, ensino híbrido já estava dentro das metodologias ativas, que já estava dentro da BNCC, que já era um dos temas que a gente colocava ensino híbrido de subtema, era justamente ressignificando espaços e tempos escolares, a gente tem um curso sobre isso, né? Ressignificando espaços e tempos escolares. Olha só, por que esse título? Antes da pandemia, gente? Sim. O ensino híbrido é para ser divertido, né, Maria? Exato, porque ressignificar, ressignificar o espaço e o tempo, percebam se não tem a ver com o que a pandemia trouxe, ressignificou o tempo que não é mais o mesmo na escola e nem em qualquer outro lugar, e os espaços que nós estamos estudando fora da escola. Então, por isso que às vezes a gente fala que a BNCC é meio profética, quando ela traz esse conceito de metodologias ativas, ativas, como o Paulo falou, para ser divertido, para ser lúdico, para ser prazeroso, né? E a escola precisa se tornar algo divertido para, consequentemente, ser atraente e para, consequentemente, trazer resultados. É para isso que o ensino híbrido está na nossa legislação e não para atender uma demanda pontual de pandemia. Está vendo como o conceito é totalmente diferente? Exato. E aí, e por que que o ensino híbrido, hoje nós já temos no Brasil, uma, hoje nós já temos no Brasil uma associação de educação híbrida, que nem fala para a gente falar ensino híbrido, fala para a gente trocar o ensino híbrido para a palavra educação híbrida. Justamente por conta do que Cleusa falou aqui. É, para afastar a confusão. É, para afastar a confusão. Educação híbrida é quando, porque assim, quando a gente pega o conceito que Paulo falou no início de híbrido, é horroroso. A gente nem gosta do conceito híbrido do jeito que está lá na etimologia. É feio, é asqueroso, né? Isso já não é tão legal. aí ensino híbrido, ensino está mais focado não na aprendizagem, mas no ensino, que também é horroroso, que a gente tem que trocar por uma educação, e aí a gente está usando essa educação híbrida justamente para responder questões feitas, Cleusa colocou ali. Olha só, na prática. Cleusa disse ali, a internet, internet e energia. Ela não falou só a internet, né? E a energia, que a gente está falando aqui que às vezes tem município, tem aluno que não tem internet. Às vezes não tem até energia, vai faltar, ou vai dar pico de energia. O povo tirou o horário de verão, o povo está desmatando, o povo está pondo fogo, o povo é nós, né, gente? Nós tudo. O povo isso e isso e isso, as hidrelétricas vão sofrer aí, nós possivelmente teremos até apagão mesmo, né? Igual antigamente. Então, nós estamos vivendo esses problemas. No caso específico que Cleusa colocou ali, às vezes falta internet e energia. E em Tamarandiba hoje, por exemplo, está uma tristeza. E ela está rezando para conseguir assistir essa live maravilhosa, mas está caindo toda hora. Olha o que é o ensino híbrido. Aí, o que a gente responde para a Cleusa? Não preocupa, Cleusa, vai ficar gravado aqui no Facebook. Olha o conceito de híbrido. Ah, mas eu não tenho o Facebook. A Cleusa tem porque ela está aqui, mas tem gente que não tem. Então, vê no Instagram, porque está no Instagram também, vai estar lá. Ou então, vê no YouTube. A gente salva essa live e amanhã, meio dia, vai estar lá no YouTube. Vocês percebem? Então, vamos fazer de conta que vocês são nossa sala. A Bia, linda, em BH também está. Exatamente, Bia. nós esses dias passamos por isso. Tivemos que sair correndo para dar aula lá da casa da mãe do Paulo, porque faltou luz também, né? E internet também tem hora que cai. A gente está com os cabos manuais aqui, sem brincadeira. Cabos manuais para não deixar a internet cair, para não ficar só no Wi-Fi, né? Então, o que acontece? Olha o conceito de híbrido. Vamos fazer de conta de educação híbrida. Vamos fazer de conta que vocês são nossos alunos. Nós estamos gravando essa aula aqui ao vivo, vocês estão aqui, né? Mas, nós estamos dando a opção de você também poder assistir amanhã, gravado lá no Instagram, lá no YouTube, ou aqui no Instagram, né? Ou aqui no Facebook, que vai ficar gravado. Então, vocês percebem que há uma necessidade, nós somos todos adultos formados teoricamente preparados para fazer o ensino híbrido com a criança, sendo que nem nós temos internet e luz perfeita para fazer isso entre nós, né? Então, é um processo que nós temos que entender que, assim, aí, aí, né? Foram dois problemas que a gente citou e o Paulo explicou aí essa questão, dois equívocos, esse conceito de achar que é só a tecnologia, né? Porque aqui, por exemplo, nós estamos falando das opções, ah, você não consegue assistir aqui, você pode assistir no YouTube ou você pode assistir lá no Instagram, né? Mas não tem jeito, não é todo mundo que consegue aprender aqui. Tem secretária que fala com a gente, eu não quero a formação online, eu quero que vocês venham pessoalmente, porque eu já tive experiências online e meus professores não adaptaram. Então, é assim, nós estamos aqui por enquanto ainda, agora a gente já tomou as vacinas, a gente já vai ter que começar a sair para fazer as formações presenciais também. Por quê? Porque a gente não vai conseguir trabalhar só no remoto ou só na opção, como o Paulo falou, ensino híbrido pode passar pela tecnologia, mas ele não pode depender da tecnologia. E aí, na última parte da live, olha só, dividimos, fatiamos, nós vamos mostrar para vocês os tipos de metodologias ativas que estão descritas para nós na BMCC principalmente, que, por exemplo, ela, uma delas, depende de tecnologia e o ensino híbrido não depende, que é o que o Paulo falou. Posso usar? Posso. Hoje nós estamos usando para chegar até vocês, mas tem gente que nós não conseguimos chegar, então nós vamos ter que... E não é um... E não é um... Como é que a gente fala? Um limitador, né? E não pode ser um limitador. Não é um limitador, pelo contrário, o ensino híbrido não tem essa limitação. Não tem. De formas, é tudo junto e misturado, quer dizer, é outra história, é outra, né? A visão holística do processo. É outro desenho, né? Agora, se a gente estivesse trabalhando a metodologia de rotação por estações, ela depende do computador. E daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês. Aí ela depende. Só que o que que aconteceu com a gente? Aconteceu que a gente estava fazendo um trabalho de formiguinha, estudando a BMCC, dividindo a BMCC, primeiro nós vamos estudar as dez competências, depois os direitos de aprendizagem dos casos de experiência, depois as competências específicas. nós iludidamente acreditávamos que a tecnologia seria a última competência a estudar, a competência digital. Daí veio a pandemia e tacou a tecnologia na nossa cara. Vocês vão ter que acelerar com a tecnologia, né? Aí deu-se a impressão que o ensino híbrido precisava da tecnologia. E muita gente ficou falando isso. Não dá para eu fazer o ensino remoto e agora não dá para eu continuar o híbrido porque os meus alunos não têm internet, os meus alunos não têm computador, né? Então, essa segunda parte aqui, para ficar bem claro, essa origem, né, do ensino híbrido veio, sim, lá da década de 90, dos Estados Unidos, dizendo que o ensino híbrido era metade aqui no presencial e a outra metade no online. Seu microfone, ele está dando umas panes aí, Marlena. Ai, não brinca de novo. Aí fica bom, né? Aí para. Tá, tá. Eu, eu, dizem que eu tenho que mexer menos, eu vou tentar mexer menos, tá? Porque no Facebook está ok, eu acho que é a questão do celular. Então, o que que acontece? Vocês avisam aí se parar de novo, tá? Então, o que que acontece? O ensino, quando a gente, a gente está sempre citando aqui, quem escreveu no Brasil livros mais claros e mais, mais primeiramente, e primeiramente foi a Lilian Bassic. A Lilian Bassic é uma autora que tem vários livros de metodologias ativas, ensino híbrido, metodologia STEAM, né? A Lilian Bassic é maravilhosa, vocês depois vão ver aí, porque é como o Paulo falou, o conceito de ensino híbrido, ele está na legislação brasileira e ele está com autores brasileiros. Então, de fato, houve um período que se lia que o ensino híbrido era metade online e metade presencial. Com os estudos de Lilian Bassic, coordenando muitos trabalhos e publicando muitos livros, ela traz para nós que o ensino híbrido, ele não, aí que entra o conceito das metodologias ativas, que não necessariamente ele vai precisar do computador, porque brasileiro não tem computador em tudo quanto é lugar. Então, a BMCC se pautou no conceito, a referência de ensino híbrido para a BMCC, são esses conceitos do ensino híbrido, a Lilian Bassic, ela usa até o termo que eu gosto muito, guarda-chuva. Então, a BMCC traz a metodologia ativa, é um guarda-chuva. Debaixo desse guarda-chuva está o ensino híbrido, para ficar bem claro. Então, o ensino híbrido é uma das metodologias ativas que pode ser acessado por rádio, por computador, sim, não necessariamente obrigatoriamente com computador ou com rádio ou com televisão ou alguma coisa assim, mas pode ser, e aí é onde o Paulo traz o exemplo do para-casa, do dever de casa. Ele já era híbrido, então qual a forma de chegar no aluno tendo ele já estado na escola? É um dever de casa, né? Então, aí fecha esse conceito. realmente a origem da palavra de ensino híbrido vieram esses estudos que eram da tecnologia. A partir dos estudos brasileiros dentro da nossa realidade, ensino híbrido passa a ser um conceito debaixo do guarda-chuva de metodologias ativas. Em que, eu vou colocar aqui, né, Paulo? Deixa eu ver se eu consigo, gente, eu não vou conseguir colocar no Instagram que eu não sei colocar lá, mas aqui eu vou colocar mas não tem importância não, a gente vai ler aqui que é pequenininho só para a gente nortear aqui, apareceu aí no Facebook? Apareceu, né? Não! Mentira! Tem um gap, né, Marli? Tem que esperar um pouquinho, agora chegou. Aí eu tirei. Não, aí estava lá. Agora foi? De novo? Agora você tirou, agora não é tempo de esperar, vamos esperar um pouquinho. Esperar, é. Agora vai chegar lá. Gente, então o que que acontece? Quem está aqui no Instagram, perdão, não sei colocar lá aí, tá? Mas eu vou ler. Sabe, é lindo essa coisa do, de algumas lives que as pessoas se apresentam, né, respeitando os, a inclusão, né, dizendo, eu estou aqui de óculos, né, eu estou aqui como um brinco de filtro dos sonhos, atrás de mim tem um cartaz, vocês já viram falando isso? Vamos fazer isso para vocês. Um cartaz não, um, nossa, eu falei cartaz, que coisa horrível. Um, um banner, nem é banner, o nome correto é um estandarte. Isso, é um estandarte feito pela nossa amiga Fátima Neves. Escrito lá, educação, amor, paz, gratidão. Isso é uma obra de arte. Uma obra de arte. E eu sou muito bonita, maravilhosa, e o Paulo também é lindão, tá, gente? Está com a parva por fazer, tem essas coisas assim, que a gente tem que fazer isso mais, tem que aprender melhor. Então, para o pessoal do Instagram, eu vou falar isso para vocês, tem uma imagem aqui que a gente colocou no computador que o pessoal do Facebook está vendo, depois vocês vão lá na gravação do YouTube amanhã que vocês vão ver, que a gente coloca lá a escrita no meio ensino híbrido, aí tem a sala de aula e tem, aí é bem legal o que tem, não tem só a sala de aula em cima e o computador embaixo, ao lado tem livros que o aluno pode pesquisar, tem a conexão que ele pode conversar um com o outro, tem a entrevista de perguntar um para o outro, tem o próprio raciocínio dele de pesquisa, né? Então, tem essa imagem mostrando o que é o ensino híbrido. E o que está definido como o mais próximo do que é o ensino híbrido? E aí, gente, é como eu falei para vocês, já tentando pensar numa educação híbrida, que ela é mais focada na aprendizagem e não no ensino. Porque se a gente focar só nessa coisa de ensino híbrido, né, a gente vai ficar só, eu vou ter que ensinar de várias formas. Não. Que forma que o aluno aprende? Né? Então, estou focada na aprendizagem, que tem tudo a ver com a BMCC, que está relacionado com a questão do, da centralidade ser no aluno. Então, o que está escrito na definição? O ensino híbrido, entendendo-se a educação híbrida, é a combinação, olha só que legal, é a combinação das melhores práticas de ensino-aprendizagem presenciais melhores, gente, não é qualquer uma. Porque o que que muito está acontecendo? Pessoas achando que é só transferir a aula tradicional para o computador, não é. Por exemplo, nós estamos aqui conversando com vocês, é uma aula, mas nós estamos conversando. É diferente se a gente estivesse dando uma aula dentro da sala de aula, né? Então, eu tenho que escolher as melhores práticas presenciais combinar com, olha a palavra que está de vermelho aí também para destacar, com as possibilidades de atividades não presenciais. Com as possibilidades de atividades não presenciais. Quais possibilidades? Tem internet? Não tem. Tem computador? Ou não tem? A família sabe ler? Ou não? Porque tem isso também. Quando eu vou pensar em estratégias de atividades não presenciais, o que adianta eu mandar um patch extremamente elaborado para uma criança de uma família que não, a família não lê? Hoje, o Paulo foi comprar um trem lá, num posto lá, nessa loja de conveniência, e a mulher falou para o Paulo, porque o Paulo vive fazendo propaganda de livro, a gente estava com a camiseta do livro, que ele não tira elas, ele tem um tanto, gente. E aí, a mulher falou, eu estou tão preocupada com a minha filha, porque viu o escrito na camiseta dele, porque a minha filha está com nove anos e não reconhece o alfabeto. Nove anos. E eu não tenho tempo para ensinar e eu nem sei. Nove anos. Nove anos é terceiro ano. Só que ela não fez o segundo nem o primeiro presencial. eu tenho que conhecer essa família, se ela consegue ler, se ela tem tempo, se ela tem habilidade, se ela tem paciência, para eu escolher as melhores atividades não presenciais dentro das possibilidades da família. Pensa. Então, essa combinação das melhores práticas presenciais... E isso, quer ou não, é didática, né? É didática. Que é de cada professor. Ensino híbrido é didática. É esse que é o lance. Vai ter que escolher a melhor forma. Agora, qual que é essa didática? Uma série de práticas, de métodos. Exato. Tudo junto e misturado. É isso que é. Que é o finalzinho do que está escrito, né? Então, o ensino híbrido é a combinação das melhores práticas de ensino e aprendizagem presencial com as possibilidades de atividades não presenciais. Aí entra no que Paulo concluiu. Em um processo, né? Em um processo... A bateria, peraí. Em um processo que utiliza multimeios em tempos e espaços diferentes de aprendizagem. olha que definição formidável. Ela não define que é só presencial e computador. Ela não define que é presencial e de tal forma. Ela dá autonomia ao profissional de descobrir qual a melhor didática dele de trabalhar. Combinando o que ele tem de melhor de prática presencial com as possibilidades ali da família num processo que utiliza multimeios. Multimeio, gente. Pode ser vídeo, pode ser filme, pode ser figura, pode ser recado, pode ser um cartaz, pode ser... Em espaços e tempos diferentes de aprendizagem. escolar, né? Então, percebe-se isso não tem a ver com o que a gente estava conversando, que... Ai, fugiu aqui que eu não consigo ver mais os comentários aqui, que falou de Minas Novas. Uma hora dessa, minha memória já está, que ela falou, vocês falaram isso em 2019, né? Lá no evento presencial. Ressignificar espaços e tempos escolares. Então, o ensino híbrido não tem nada a ver com pandemia. A pandemia veio e exacerbou essa necessidade de outras formas de acessar a criança em espaços e tempos diferentes, né? Através das metodologias ativas. Mas aí, a gente entendeu que foi a pandemia que trouxe o ensino híbrido, né? Então, essa é a segunda parte, né? Que a gente fala aqui para ficar bem claro. E qual que é a necessidade da nossa atenção com relação a esse conceito e o que é efetivamente ensino híbrido na nossa legislação? É porque amanhã ou depois, gente, chegar um inspetor aí na escola, né? Você vai ser fiscalizado pelo que efetivamente está na legislação. Não por aquilo que a gente ainda não compreendeu ou se compreendeu ou não compreendeu da forma correta, que é natural. Porque a sobrecarga está grande para todo mundo, né? Se quebrou a rotina, né? A implantação da BNCC, ela foi protelada, óbvio, né? Tinha que ser mesmo. Mas vai chegar a dado momento, né? que vai vir a inspeção e vai cobrar. Então, é por isso que tem que, assim, começar a desmistificar logo, porque ensino remoto é exclusivamente pontual, é uma situação em que a gente teve o distanciamento. E o híbrido, não. O híbrido já está colocado por nós em cima disso tudo, né? Esse conceito é maravilhoso de híbrido, né, Maril? Igual você falou, não fala de internet, não fala de nada. Fala simplesmente das práticas, né? As melhores práticas, né? Daí você já nota que as melhores práticas te remetem a quê? A uma escola divertida, a uma escola interativa, uma escola onde o aluno é o protagonista e não nós, né? O aluno é o protagonista. A gente já ouviu isso quantas vezes, em quantos lugares. Ah, o menino é o protagonismo. Não, agora nós temos que praticar. Agora é. Acabou, né, gente? Vamos, né? Mas vamos saber que agora o menino é o protagonista, né? E por aí vai, né? Então, a gente tem esse entendimento, né? Ampliar o nosso entendimento sobre esses conceitos que estão aí, né? Apareceu aí a 4506? Apareceu a 4506. É, essa aqui é de Minas, tá, gente? É uma resolução aqui da Secretaria de Estado de Educação. Ela é de 1º de fevereiro aqui de 2021. O que que ela fala? Ela vai definir, então, o ensino híbrido nessa lógica, ó. O ensino híbrido é um... Porque ali a gente trouxe o conceito combinado, né? Do que está escrito nos livros, do que que é a definição. Mas aí o Paulo falou da lei, né? O que que está escrito? Aqui, por exemplo, nessa 4506, ela diz que o ensino híbrido é um modelo educacional constituído por mais de uma estratégia de acesso. Então, mais de uma estratégia de acesso. Mais de uma estratégia de acesso às aulas em que o processo de ensino-aprendizagem ocorre em formato presencial e não presencial. Percebem? Repetindo aquilo que a gente está falando desde o início. Precisa ter a combinação de um pouco presencial e não presencial. com o retorno gradual. Por isso agora, por exemplo, veio semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, porque aí é gradual. Então, eu garanto que o aluno vai... Porque aí é como o Paulo falou. A legislação diz você tem que ofertar o ensino híbrido. Aí o inspetor vai falar assim você ofertou o ensino híbrido? Sim, ofertei. Então, me mostra a sua escala de gradual. Como é que foi? Ah, não. Os meninos não vieram. Não vieram. Então, você não ofertou o ensino híbrido. Você ofertou o ensino remoto. Porque não tinha presença. Porque o ensino híbrido dentro do conceito do que ele é e dentro da legislação que rege, por exemplo, aqui em Minas, os estados estão fazendo as suas, vai ter que ter essa combinação do presencial e não presencial com o retorno gradual e seguro dos estudantes as atividades presenciais. E daí ela vai continuando. Eu vou tirar aqui. Porque aqui a gente... Senão a gente fica aqui no processo de falar muito sobre... Aí é uma semana de curso, né, gente? Só sobre esse tempo. A gente passa do tempo. A gente passa do tempo aqui. Então, só para ficar claro, essa questão. Ai, Janete. Aí eu olho para os comentários, esse povo entra na minha mente. A escola da ponte, né? É a sonhada escola da ponte, né? Que Janete colocou aqui. A escola da ponte é o concu, né? É, o concu, né? E tanto é que o próprio José Pacheco, né? Ele veio morar no Brasil, né? Ele veio morar no Brasil e ele fala da potencialidade do Brasil de trabalhar essas várias estratégias de acesso, né? O nosso povo é um povo comunicativo, é um povo que dá conta, né? de buscar outras alternativas para chegar até os alunos, né? Então, é isso, né? Por exemplo, o ensino híbrido, ele passa pelo processo de ter que ter um presencial, nem que seja uma semaninha que seja, e a continuidade na casa, né? A terceira parte, aí vocês podem dizer assim, ah, então tem que voltar logo? Não necessariamente. Se a cidade, se o Estado definiu que não vai voltar, tudo bem. A opção da legislação é continuar com o remoto. Tudo bem, né? Então, o remoto, ele ainda é uma opção, principalmente para aqueles pais que não se sentem seguros ainda de mandar as crianças para a escola, ou os jovens, né? Então... E é interessante... Sim. E é interessante que Cleusa comenta ali, esse esclarecimento está sendo muito valioso, pois perante a pandemia, o ensino híbrido está recebendo uma visão muito negativa. Cleusa, acho que é possível afirmar que nós não tivemos insinuídos na pandemia. É, ainda... Sabendo como que é a confusão do conceito, na pandemia nós tivemos o ensino remoto. Mas algumas cidades já estão voltando, né, Paulo? Algumas cidades estão voltando. Mas agora, agora... Agora, agora. Setembro de 2021, né? Setembro de 2021. Porque essa construção negativa, como Cleusa coloca, foi desde lá, e desde lá veio se misturando que o remoto é híbrido. Agora é que será necessário o ensino híbrido para a escola ficar mais divertida, mais atraente, mais interativa para a coisa rodar, do jeito que está na BNCC. Até para combater é vazão, né, gente? Para funcionar com busca ativa, porque daí é um menino falando para o outro. Nossa, a escola está legal, está divertida. A gente leva isso para lá, e aí leva para casa, e aí faz isso aqui, aí faz isso acolá. Isso tem que ir correndo na rádio peão, de aluno para aluno, para a galera voltar, porque a turma está, ó, ficando a mula da escola. A gente tem que ficar veia. Exatamente. Pode abraçar, Caio. Prazer revê-la também. Apareceu. Isso aqui é... Isso aqui é... Isso aqui é mel. É. A lei... 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 Lei, a minha amara. Beleza, lei. Ó, eu mesma não tinha consciência dessa diferença. Exato. A maioria... É por isso que a gente... A gente já sabe, lei. É, que é normal. Porque a gente está vivendo num momento do nosso país, não é nem só no país, é no mundo, né? É, de... De... Das pessoas lerem o título e elas começarem a defender se elas concordam ou discordam. É esse o problema que está acontecendo. Né? Aí as pessoas vão e falam assim, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo porque o meu menino não tem... Não tem... É... Contador. Aí pronto. Aí... Aí uma prefeitura vai lá e compra uma plataforma, aí acha que tem que usar só aquela plataforma. Se não usar, não é ensino híbrido. Isso aí que eu ia falar, porque a gente tem que estar tão escaldado, né? A gente tem que estar muito esperto, porque, assim, o que se... O que se aproveitou esse momento difícil no nosso país, né? mais difícil ainda da educação, a saúde, é óbvio que não vamos nem falar que é um momento difícil, né? Porque é um momento aterrorizante que a saúde está passando. Então, é assim, que a gente se apropriou de alguns termos e da legislação e sai... Sabe o negócio das organizações trabalhadas, né? Seus problemas acabaram. Organizações tabajaras. Aí sai passando o rodo no mercado, falando que ensino híbrido... Isso vai resolver. Está caindo. Por quê? Pelo desconhecimento. E por que o desconhecimento? Porque o nosso processo de estudos de implantação da BNCC foi rompido. Então, é natural, igual a colega colocou aqui agora mesmo, que não tinha esse entendimento da diferença. Muita gente não tem. a maioria. A maioria. Porque a pandemia nos pegou de calça curta. Tinha gente até lá no início de 2009 dizendo que não concordava com a BNCC. O trem homologado já sendo efetivado a operacionalização. Tinha gente que não concordava com a BNCC. Não vem ao caso. Você concorda ou não é a lei. Tem muita coisa... E é outro equívoco, né, Paulo? E é outro equívoco. O futuro não conheceu o processo. O futuro não conheceu. O que é a BNCC. Não estudou ainda, acredita que a BNCC é método e não é método. Pelo contrário, é a organização dos processos educacionais e a hierarquização dos processos educacionais. É um negócio que a gente sempre precisou no país e agora nós temos. Então, a gente tem que ter esse entendimento, né? A gente tem que abrir a mente. Por exemplo, um do maior equívoco da BNCC é que tem gente que fala assim, a BNCC engessou trazendo um tanto de alfanumérico que a gente tem que trabalhar aquilo. Só que não é isso. A BNCC trouxe os alfanuméricos que são os objetivos e habilidades para alcançar. Como eu vou fazer é através do currículo e do PPP da escola dentro das metodologias ativas para fazer a escola ficar mais atrativa para alcançar isso aqui. Mas a pessoa que fala a BNCC te deu uma lista e te engessou. Agora ela está cobrando coisas absurdas. Aí a gente fala não leu a BNCC porque o texto inicial da BNCC está falando justamente isso. Não é uma lista. Quando a BNCC não teve oportunidade de se aprofundar nos estudos. Ou tranquilidade para entender o processo e se permitir estudar. Exato. Que é natural também. Que é natural. É o que está acontecendo com todos nós. Nós também estamos estudando muito sobre isso. Então você tem lá a lista de habilidades para alcançar. Não é para trabalhar. Não é ensinar. É para alcançar. Por isso que elas começam todas com verbo. Então o verbo é como se fosse o objetivo. O objetivo não é o que eu quero alcançar. Então as habilidades estão lá. Todas para a gente alcançar. Como que eu vou trabalhar? Com metodologias ativas. Qual a metodologia ativa que nós estamos aqui conversando hoje? Essa danada aqui nesse... Aí para a turma do Instagram que não está vendo. A gente está aqui com quebra-cabeça. Coloridinho. para mostrar que o quebra-cabeça é... São... O quebra-cabeça são... Tipos de metodologias ativas mais usadas. Não são só essas. Mas as mais usadas são essas. E que o ensino híbrido está dentro. Então tem aqui escrito de azulzinho ensino híbrido. O que é o ensino híbrido? Só para vocês terem uma ideia, gente. Nós que trabalhamos com formação de professores, a gente trabalha com formação da BMCC. Tem formação de currículo. Tem formação só sobre ensino híbrido. Tem formação só sobre aprendizagem baseada em projetos. Vocês percebem? Cada... Cada pecinha desse... Cada pecinha. Sala de aula invertida. É uma. Então, cada... Aí, o que... Esse processo que o Paulo falou que foi interrompido. A BMCC foi homologada em 2019, nós tínhamos... Em 2018, nós tínhamos o 2019 e o 2020 para estudar... Falando errado. A gente tinha 17, 18 para estudar, 19 para estudar e 20 para ser cobrado. Avaliar. A gente não vai ser cobrado, veio... A pandemia. Vem a pandemia. Aí, nós tínhamos dois anos para estudar isso aqui. Tudo isso aqui. Né? Ai, desculpa. Vou tomar um chá, só para te acompanhar. O meu é do bico, tá, gente. Para não. Desculpa. Então, o que que acontece? Nós estávamos nos processos de estudos de que para alcançar as habilidades da BMCC, nós teríamos que aplicar as metodologias ativas. Eu vou falar só o que que é cada uma aqui para vocês entenderem. Alguns recordarem e outros entenderem. Então, por exemplo, nós temos aqui dentro das metodologias de aprendizagem a serem desenvolvidas na BMCC para alcançar aquelas habilidades de cada ano, eu posso trabalhar, por exemplo, com a metodologia ativa chamada entre pares, que é o processo todo de dupla. A gente não fica ó, tia, deixa eu fazer de dupla, deixa eu fazer de dupla, agora isso chama metodologia ativa, você pode deixar, tá? Tem todo um conceito. É outra coisa que sempre teve, né? Sempre teve, né? Sempre teve, sempre teve. Então, hoje é chamado de metodologia ativa entre pares. de metodologia ativares. Então, tem aqui, gente, todas as definições, todas as estratégias, como que você vai trabalhar, beleza, beleza. Rotação por estações. Esse é que eu comparei com vocês. Rotação por estações, necessariamente, tem que ter computador. Ensino híbrido, não. Vocês percebem? Rotação por estações, necessariamente, tem que ter ou um laboratório da escola, ou alunos ou professores que tenham computadores para estações. Então, tem as definições, por exemplo. Tem até uma metodologia bem bacana de trabalhar a metodologia rotação por estações, que vocês aqui, que estão tendo oportunidade de fazer o remoto, que as famílias, tem computador, tem internet, e as crianças estão fazendo videozinhos, essas coisas todas, guardem tudo isso. Porque quando voltar, aquele aluno, aí a gente vai entrar no outro termo, que a gente não vai ver agora, mas assim, que é a questão das prioridades. É porque está tudo muito entrelaçado, né? Então, quando a gente voltar para a sala de aula, a gente vai separar os grupos por prioridades. Então, por exemplo, que aí a gente já está entrando na intervenção pedagógica. Então, uma coisa que a gente nunca gostou de fazer, mas a gente vai ter que fazer e está na legislação. Eu vou separar os grupos. Então, aquele grupo que desaprendeu demais, que não avançou, que a família não ajudou, que papapá, na metodologia ativa rotação por estações, eu, professora, posso ficar com aquela turma aqui, que está adiantada, enquanto, ou o monitor, ou o próprio professor dá conta de fazer isso, ou algum arranjo na escola, os alunos poderão estar lá no laboratório, assistindo os videozinhos que foram produzidos durante o tempo da pandemia. Vocês entendem? porque lá na casa dele não teve internet, não teve computador, e nem terá. Mas a gente não vai nivelar esses alunos aqui na escola quando eles voltarem. A gente vai respeitar o nível que eles estão. Então, eu vou avançar com esses, com o que eles já têm, vou pegar o que eles produziram, e vou utilizar com aqueles que não tiveram. Isso é uma das estratégias lá em rotação por estações. Também muito vago aqui, gente, porque é o que eu falei para vocês, cada um aqui é um curso específico que se tem para estudar, mas é uma opção de metodologia ativa. Então, qual que é a comparação? Rotação por estações precisa de computador ou de laboratório de informática. Ensino híbrido, não necessariamente, que é o que o Paulo falou, na definição. Sala de aula invertida, outra metodologia ativa. Acho que quase todos aqui, gente, tem vídeo com esses títulos lá no nosso canal, tá? Depois vocês procurem lá que tem. Sala de aula invertida, o conceito, ele está lá, de que, por exemplo, nós temos, uma semana que nós falamos com vocês, nossa próxima live vai ser ensino híbrido. O que que, teoricamente, vocês poderiam ter feito? Pesquisar bastante sobre ensino híbrido para ficar fazendo pergunta para nós sobre ensino híbrido. Vocês entendem? É o processo de sala de aula invertida. Tem toda uma lógica, e quando o Paulo fala da hierarquia dos verbos, tem os verbos que começam no processo de seleção, no processo de seleção da escolha da proposição para a aula, de sala de aula invertida, entrega para os alunos dentro da capacidade deles, eles pesquisam, e aí que a gente volta com construção do conceito. Então, a gente não dá o conceito para o aluno, a gente instiga a pesquisar. É o processo de sala de aula invertida. Designer Tringer, eu não sei ler isso aqui não, gente, mas é mente de designer, cabeça de designer, que é, vocês percebem que são aqui, oportunidades de trabalhar as metodologias ativas dentro do potencial de cada aluno. É outra metodologia ativa. Steam. O S aqui é de ciência, o T é de tecnologia, o E é de engenharia, o A é de arte e o E é de matemática. Esse aí é o que mais... É o que você mais gosta. É o que mais retrata, que é tudo junto e misturado, é o Steam. É muito legal. E ele está muito relacionado com a taxonomia de Bloom, que é a especialidade aí do Paulo, que é essa coisa aí, Paulo, que você fala dessa engenharia aí, que é a chave que vira do raciocínio que pode vir pelo número ou pela arte. Exatamente. Então, é todo um processo de trabalho que vai fazer a mistura vocês percebem da matemática, com a arte, com a tecnologia, com a experiência, com a experiência lá da ciência, com a tecnologia. Então, a tecnologia Steam, por exemplo, também tem tecnologia. Esse aqui, a Varelinho, PBL, é a aprendizagem baseada em problema. Aprendizagem baseada em problema. Então, você tem um problema, eu particularmente amo essa, você tem um problema, você constrói um projeto integrador a partir daquele problema, para resolver o problema ou da escola, ou da sala, ou da sociedade, por aí vai. A cultura maker, que é mãos na massa, mãos à massa, que é nada mais é do que a prática propriamente dita, da gente não fazer as coisas, e o aluno fazer. É uma outra metodologia ativa. A gamificação, sim. É a ruptura com o portal, a tarefa do menino e colar no caderno para ele. É isso. É isso. É isso. É o menino com a mão na massa. definitivamente. Acabar definitivamente. Vocês percebem que todas essas metodologias dá para trabalhar desde a creche. É o tempo inteiro. Essa cultura de metodologia ativa, a gente já estava lá no ensino superior. Lá atrás. Agora, com a BNCC, é que veio mais forte na educação básica. É justamente aí que entra a confusão, porque você tem, e lá atrás também, vem o ensino híbrido da graduação. as faculdades. Vem de lá. Aí vem o EAD. Aí pronto. Aí já começa a misturar tudo. O ensino híbrido da EAD, o ensino híbrido da tecnologia. Sabe? Começou a misturar tudo. E, infelizmente, nós não temos aquela... Parece assim que a gente tem um... Sabe aquele negócio se é preto ou é branco? Sim. Ou é azul ou é verde? Ou é dia ou é noite? Então, nós somos muito... Ou é um ou é outro. E não é certo ou errado. Tipo assim, não tem certo ou errado. Você pega uma tela dessa aqui. Como é que você vai falar o que é certo e o que é errado? Dentro dessas... São concomitantes. E aí, dentro, de cada pecinha dessa, aí é que vai abrindo. Essa clareza, né? Exato. Porque aí vai depender das possibilidades, né, Paulo? Tanto da escola, quanto do professor, quanto da família, quanto do aluno. Gamificação, por exemplo. O trabalho com jogos. Que tipo de jogos? Hoje, por exemplo, a gente fala da crítica dos meninos mexerem na tecnologia demais, na computação demais. Mas, por exemplo, esses dias eu vi uma página de designer de interior falando assim, que descobriu que era designer jogando The Sims, que é um joguinho, né? Então, os jogos da internet podem despertar o potencial do aluno ali. Enfim, e o último que está aqui, eu deixei por último, né? Porque é o nosso preferido, que é a aprendizagem baseada em projetos. Porque quando a gente pega a metodologia, a aprendizagem baseada em projetos, eu pego o projeto integrador, que é o que a gente tem trabalhado nos últimos anos, né, Paulo? E tem visto, dado muito certo, você pega um projeto, dentro desse projeto, você vai trabalhar o ensino híbrido, você vai trabalhar a cultura maker, você vai trabalhar a sala de aula invertida, você vai trabalhar a aprendizagem baseada em problemas, você vai descobrir a mente designer ali da turma, você vai trabalhar entre pares, e por aí vai. Então, assim, é como o Paulo falou, gente, essa tela aqui, ela resume que o buraco é mais embaixo, como diz o povo, né? Não é só dizer assim, o ensino híbrido é... Não, o ensino híbrido faz parte de um conceito de metodologias ativas que está na BNCC antes da pandemia, e que com a pandemia deu um empurrão para que a gente conversasse sobre isso, mas é uma teia, é um quebra-cabeça, é um emaranhado que a gente tem que desvendar. Ligado... Intriscamente ligado com a nossa didática que altera ou influencia, influencia ou não altera, as nossas práticas. Exato. Quer dizer... Olha a Estael, Paulo. Em resumo, é para mudar tudo. É para mudar tudo. A Estael está dizendo, vocês são maravilhosos, saudades. A Estael é uma das que lembro que a gente... Lá em 2017, toda hora a gente acha um aqui antigo, né? Lá em 2017, a gente estava na cabeça do povo lá de Belo Oriente, aqui igual a Estael. Gente, tem que mudar. A educação tem que mudar. As metodologias ativas é isso, a metodologia ativa é isso. Quer dizer, para quem está aí com a gente estudando há 10 anos, chegou, né? Chegou. A Janete, eles vão ficar quando virem os colegas apresentando. Eu consigo visualizar os roxinhos deles brilhando. É isso, Janete. E teve uma colega que colocou aqui para trás. Quando a gente falou do inspetor, falou que já estão cobrando. Então, o inspetor vem aí. É, exatamente. O inspetor vai chegar. Uma hora o inspetor chega. Porque, exato, eu vou colocar uma última tela aqui, já que vocês falaram do cobrar. Só uma última tela, porque a gente já passou do, passou do, passou do tempo. que quando fala em inspetor, vai cobrar. O inspetor vai cobrar dentro desse... A gente ama os inspetores. Isso é cima de Minas, tá, gente? Isso é cima de Minas. É. Mas, certamente, nos estados de vocês aí tem as legislações específicas, né? A nossa é a 2197. Apareceu aí, Paula, o artigo 11? Sim! Então, isso aqui, gente, é a continuação da 21, da 4506. A 4506 vai falar do que que é o ensino híbrido. No artigo... Eu vou brincar, tá, gente? No artigo 11, no artigo 11, no artigo 11, vai dizer assim, que devem ser garantidas aos estudantes todas as estratégias de recuperação previstas na resolução 2197. O que que diz a 2197 que é de 2012? vocês percebem que a 2197, ela vai determinar como que é o funcionamento da escola. Então, normalmente, os inspetores seguem a 2197. A 2197 vai dizer pra nós que ao aluno deverá ser garantida todas as oportunidades de aprendizagem. E aí, eu vou dizer pra vocês, que raios são todas as oportunidades de aprendizagem? Olha como que isso é subjetivo. Todas. Por isso que, às vezes, o professor, ele vai reter o aluno, né, ele fala assim, eu não vou mandar o aluno pro ano seguinte, não. E ele vai reter no aluno. Aí, o que que a a a a a a a inspeção chega e fala o que que você fez por esse aluno pra ele, pra você afirmar que ele tem que repetir de ano? Aí, você fala, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí, o inspetor vai falar assim, cadê? Cadê o registro? Onde que tava o registro? Aí, você não tem o registro. Ele fala, então, você não pode reter esse aluno, você tem que mandar esse aluno pra frente. Então, é isso que a 2197 fala. E é por isso que a gente tem como opção melhor das metodologias ativas, antes, inclusive, da pandemia, com o projeto. Porque quando você tem o projeto, você tem o que você diz que vai ofertar. E aí, você oferta e você tem como comprovar quem fez, quem não fez. Então, você vai provar que você garantiu todas as subjetivas, tá, gente? Mas é o que tá na lei. Todas as oportunidades de aprendizagem. Então, você vai... Eu tentei pelo computador, eu tentei pela carta, eu tentei pelo portfólio, eu tentei pelo recado, eu tentei pela rádio. Porque vai estar escrito lá. Pra cada objetivo daquele ano, você optou por essas estratégias. Essas estratégias são todas as opções que você tentou, né? E por que você conseguiu com X alunos e com esse não? Isso era um discurso que a gente tinha antes da pandemia, né, gente? Agora, com a pandemia, nós vamos ter que nos desdobrar mais ainda. Porque é como o Paulo falou, a gente não tá contando só com o aluno não aprender. A gente tá contando com o aluno não evadir. Nós temos que ter esse aluno na escola. Por isso, termos sócio-emocional. A gente mostrou só duas páginas ali, né? Dois artigos ali do ensino híbrido, que é o que é o ensino híbrido e que a gente precisa recuperar esse aluno. Só que as outras páginas vão dizendo que a gente vai recuperar a partir do sócio-emocional. Dentro da prioridade. Então, quando a gente vê a palavra recuperação, dá a impressão que a gente tem que recuperar tudo que o aluno não aprendeu. Não. No final da resolução, tá dizendo que o professor tem autonomia para identificar as prioridades para que esse aluno avance. Então, a legislação vai trazer para nós o acolhimento sócio-emocional, não para eu recuperar tudo que ele perdeu, mas que eu descubra como avançar a partir do que eu descobri. Que é a avaliação, né? A Janete colocou ali para nós ali, né? Ou seja, documentar para se resguardar. É isso. É isso que a gente está falando com vocês. As metodologias ativas nos ajudam a preparar para registrar que nós estaremos resguardados. Porque a gente pensa no aluno, mas a gente também tem que pensar no professor. Então, vocês percebem... Sim, Paulo. Tá sumindo aí, Marlene, no Instagram. Tá sumindo. Então, vocês percebem, gente, que essa ideia... Agora melhorou, né? Então, vocês percebem que essa ideia de metodologia ativa, ela serve tanto para dar várias alternativas de aprendizagem, quanto opções de registro de antes, durante e depois. que fica todo mundo resguardado. Então, gente, uma hora e meia, Paulo. A gente espera não ter cansado a cabeça de vocês aí nessa quarta-feira à noite, mas é a proposta de trazer o conceito do que que de fato é o ensino híbrido, para que a gente não vá na onda nem de achar que ensino híbrido é uma coisa nova, desconecta da BNCC e só veio com a pandemia, porque ela não é, ela está dentro da BNCC como metodologia ativa e também não cair na tentação de acreditar que, se eu não tenho tecnologia, eu não vou fazer o ensino híbrido. Não, eu posso fazer o ensino híbrido dentro de outras estratégias de acesso, né? Compreendem isso, gente? Ficou claro isso? Ficou bacana? Foi uma noite bacana? Como diz o Paulo, como é que você avalia, Paulo? Parece que são as três... Foi bom, ótimo, excelente. Foi bom, ótimo. Foi bom, ótimo, excelente, gente. Coloca aí para a gente. Vocês podem ver, ele não coloca mais ou menos, né? Olha aqui, ó. Rever, ouvir novamente foi excelente. Muito bom, gratidão a vocês. Ana Tereza, nós estamos há duas semanas falando isso na cabeça de vocês, né, gente? O tempo inteiro. Ivanete, excelente. Ai, que boa, Paulo. Foi top. Ó, massa. Acabou? Nem acredito. Que ótimo. Ótimo, muito bom, gente. Vocês são maravilhosos. Excelente companhia. É hora do adeus. A janta me espera. E o calor se supera. Metodologias adivas. A gente fala e a gente canta. É, ué. Tem que ser atraente, ter ativo. Não é não? Ô, Paulo, olha só. Olha, alguém colocou aqui, alguém colocou aqui, mas vocês estão escrevendo tão rápido, ótimo, maravilha. Mas alguém colocou aqui, continua com metodologias ativas. Vamos, vamos... Foi, Ana Paula. Foi? Então, vamos quarta-feira que vem continuar com metodologias ativas? Quem topa? Quem topa? Quem topa continuar com metodologias ativas? Sim? Beleza? Porque aí a gente... Semana que vem a gente... Metodologias ativas e saúde mental, Ana. A Ana Paula está sugerindo. Isso, olha. Vamos nessa linha aí. Massa demais. Bacana. Bacana. A gente é suspeito, né? A gente gosta demais, né? Então, agora, vocês percebem o tanto que é a questão da saúde mental, né? Porque se não estiver ligado no movimento aí, como que é, o que é, o que é para fazer e não sei o quê, na hora que chegar a inspeção, aí o trem fica feio. Então, tem que estar preparado, né? A gente tem que ter conhecimento para... Um susto desnecessário, né? Até porque, gente, assim, né? Isso aqui é a pontinha do iceberg, né? Então, assim, por isso que... E por isso que a BNCC, ela acaba obrigando, está obrigando mesmo, ter a formação continuada. Porque a formação continuada é que ela vai dar subsídio, né? Para o professor se resguardar tanto no processo de o que é, quanto no processo de, ao executar, argumentar por que está executando, né? Porque aí é como o Paulo falou ali, né? Senão, o que vai acontecer? Vai acontecer da saúde mental nossa ficar totalmente desequilibrada. A pessoa vai te cobrar e você não vai saber argumentar daquilo que você está fazendo, né? Então, beleza, né? Ou mais metodologias ativas, por favor, né? Muitas mudanças, mas a gente chega lá. É. Agora eu vou ali para uma metodologia ativa, tá, gente? Uma didática gastronômica. Já são 21 horas e 37 minutos. Então, veja. E quem não jantou, jante. Não deixe para amanhã a jantinha que você pode comer hoje, tá bom, turma? Tá bom, gente? Muito obrigado. Forte abraço para vocês. Valeu, estamos juntos. Quarta-feira de novo aí, com mais prosas aí, tá? Forte abraço. Muita mudança, a gente chega lá. É isso daí, sua coinha. Chega lá mesmo. Valeu, abraço. De bom.